Fala tiradores! Mais um vídeo aí rapidão aqui, tá? Só pra gente falar um pouco sobre os nossos projetos aí, tá? Com essa carabina a gente fez aí todos os comparativos de canos, né? Do cano até agora o M22 com o cano da Fiora, né? Que é um cano de baixo custo e claro que o M22 se saiu melhor, né? Algo que já estava previsto aí, mas é interessante a gente fazer esses comparativos aí na prática que a gente vê como que funciona, né? Sentir essa diferença e essa pegada. E eu quero anunciar pra vocês aqui nesse vídeo e a gente vai fazer mais um teste com ela. A princípio eu já estou instalando essa válvulazinha aqui, né? A válvulazinha pra dar maior velocidade aí, né? Que tem um fluxo maior já que a gente trabalha com regulador aqui nessa carabina. A gente tá aí com a velocidade em torno de 236 metros por segundo com uma reguladora da Urco, né? A reguladora original da Urco, que não é essa aqui. Essa aqui é desse cilindro, que é a reguladora original. Aqui eu tenho nessa disparadora original. Aqui eu tenho nessa carabina aqui, é uma disparadora menor, né? É essa mesma disparadora, só que com essa rosca menor aqui, ó, né? Que ela vai na válvula Z. Então a gente vai estar trocando essa disparadora, vai estar colocando essa disparadora que o nosso amigo Carlos lá do grupo da Urco fez. E ela dá um fluxo bem maior aí, né? E a gente tem um ajuste aqui de tensão da mola do capsil, né? E isso ajuda bastante a gente a alinhar a carabina aí. Ok? A gente tá fazendo essa modificação. Vai elevar essa velocidade desses canos aqui lá pra uns 260 metros por segundo, 270. Vamos ver o que que vai dar aí. E o próximo comparativo de cano aí vai ser um cano LW, ok? Um cano poligonal LW de 600 milímetros, que é o mesmo comprimento do cano da Fiora que a gente tava utilizando aqui, né? Então, esse cano vai ingressar essa carabina aqui e a gente vai fazer todos os testes com ele também, ok? Vamos ver aí o que que é o cano LW, né? Como que ele se comporta, se realmente a gente vai ter uma carabina aí a nível de competição, né? Eu espero isso. Vamos ver o que que vai acontecer aí, ok? O cano tá chegando aí. Hoje é sábado, segunda-feira o cano tá aqui. Só que eu nem vou pegar ele na mão. Eu só vou repassar ele pro torneiro. E o torneiro vai fazer o rebaixo aqui, né? Do bloco. Todos os ajustes necessários aqui. Canal de O-ring, o furo do transfer, né? E a rosca do supressor. Aí, na próxima semana, a gente já tá fazendo aí os comparativos com o cano LW, ok? Vamos ver como que vai se sair. Vai ser bem bacana aí esses disparos. Esse comparativo. Vamos ver qual que vai ser a precisão aí. Vamos ver qual que vai ser a precisão. Eu acho que vai ajudar muita gente a entender a relação entre esses canos, né? Entre essas qualidades de canos aí. Né? Tô julgando assim, cano Fiora, um cano de baixo custo, né? Que não tem muita precisão, né? Não é um cano ruim, mas assim, nem com o M22 eu não consegui comparar ele aí. O M22 já tá acima. A gente já deu pra perceber que ele tá bem acima. O pessoal tá falando aí que o cano da M22, ele se comporta melhor com alta velocidade, né? O da Fiora também, o pessoal comentou aí. Então, alta velocidade. Tamo ganhando aqui, ó. Vamos fazer esses comparativos com velocidades maiores também, tá? Então, cano da Fiora, cano M22, já tá aí na média, né? Um cano bom. Eu achei muito bom o cano da Fiora. O cano da M22. E o cano LW, né? Que é um cano aí que todo mundo considera como top de linha, né? Vamos ver aí o que que acontece. Vamos sentir aí qual que é a diferença. E mais um detalhe aqui, não é dessa carabina, da carabina Bullpup. Esse cano M22, depois que a gente terminar os testes aí, ele vai pra Bullpup, ok? Então, a Bullpup vai receber um up aí também, ok? Só pra gente alinhar aí, ficar na mesma linha e entender o que que vai acontecer aqui no canal. Um forte abraço e até mais. Deixa aquele like, dá um apoio pra nós aí pra gente continuar fazendo vídeos aí, ok?